Forças de segurança e do trânsito lançam uma operação conjunta contra embriagueza ao volante. Patrícia Piazza, fim de semana tá aí, já é bom ficar todo mundo atento, né? Exatamente, fim de semana promete ser movimentado de muita festa, não só aqui na capital, mas também em todo o estado, né Manu? E por isso, uma ação conjunta será realizada entre as forças de segurança, você tá aqui, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretarias de Trânsito também, Guarda Civil Metropolitana, pra poder agir, né, no combate principalmente à embriagueza ao volante. Eu vou citar alguns números aqui, mano, pro pessoal de casa ter ideia da gravidade da situação. Em 2023, foram mais de 3.700 motoristas autuados por dirigirem embriagados. Este ano, esse número já passa de 5.000 e mais de 600 presos, né? Eu vou conversar com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui em Goiás, Thiago Queiroz. Bom dia pro senhor. Como vai funcionar essa ação conjunta, esse trabalho conjunto nesse tipo de combate? Bom dia, mais bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que assistem ao Goiás no ar. São números realmente preocupantes e a operação vai funcionar com a união das forças de segurança pública, como você citou aqui. E nossa preocupação é pra que a PRF, junto com as demais forças, consiga abordar essa movimentação muito grande de motoristas no segundo semestre de cada ano. A PRF percebe a movimentação atípica de motoristas e a gente sabe que isso acompanha a ingestão de bebidas alcoólicas e, por sua vez, aumenta a gravidade dos acidentes, aumenta a quantidade de mortos. Então, as forças se unem para fazer a fiscalização nas rodovias federais que cortam a região metropolitana de Goiânia e as forças de segurança pública parceiras, dentro do município de Goiânia, dentro das principais cidades do estado de Goiás, ajudam nessa fiscalização. Esse número alto de motoristas flagrados mostra, né, claro, a irresponsabilidade, mas também o trabalho reforçado da fiscalização, né? Exatamente. Toda vez que o número de motoristas embriagados aumentam, as forças se unem, mostram a união na fiscalização para tentar coibir essa conduta, que ainda gera um aumento na violência no trânsito e um aumento de número de mortes. Vale lembrar qual é a punição, né, para aquele motorista que for flagrado dirigindo a embriagado. Exatamente. A punição é uma multa de quase 3 mil reais, correndo o risco ali de uma suspensão do direito de dirigir por até 12 meses, sem contar que se a conduta for ainda mais gravosa e gerar crime, pode ensejar aí a pena de prisão para o motorista. Lembrando também que o objetivo tanto da PRF quanto das demais forças de segurança pública não é impedir que o motorista faça uso cultural da sua diversão, das bebidas, mas sim que ele evite dirigir. O que a PRF e as forças integradas querem é que o motorista faça o uso responsável dos festejos, das bebidas, mas não dirija. Nós queremos salvar vidas e proteger as pessoas. Agora, vale também a orientação para quem flagrar, por exemplo, a gente sempre mostra nos nossos jornais motoristas dirigindo, zigue-zagueando ali, né, com a suspeita de estarem embriagados. Qual a orientação para quem flagrar esse tipo de situação? Entrar em contato imediatamente com os números de emergência das forças de segurança pública, da PRF 191, da Polícia Militar 190, das forças de segurança, acionar as forças de segurança pública, para que a gente possa agir imediatamente e retirar de circulação esse motorista embriagado que causa gravidade à segurança viária. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né, como o superintendente disse, a intenção não é proibir os festejos, né, o pessoal pode se divertir à vontade e por isso existem aí taxistas, né, motoristas por aplicativo, leva alguém ali que não vai beber naquele dia para poder dirigir. Forma de se divertir com consciência tem, né, Manu? Ah, tem sim. Basta a pessoa ter um pouquinho de juízo, né, Pathy? Obrigada pelas informações. Realmente é muito importante esse tipo de iniciativa e essa união de trabalho, né, das forças de segurança, das forças policiais aqui do Estado, para combater a embriaguez ao volante. Fim de semana está aí, então vamos todo mundo controlar. E não é só nesse fim de semana porque está tendo operação, não, é sempre. É tomar isso para a vida, sabe, aquele tipo de mudança que você tem ali de atitude para o resto da vida, é assim que tem que acontecer. 8h30 da manhã.